O nome da senhora é? Gildete. Dona Gildete. Dona Gildete, a rua Costa Sobrinho aqui realmente está ficando como vocês gostariam, né? Como a gente gostaria que a rua ficasse. E a rua está ficando muito bonita. E para muitos que não acreditavam nesse asfalto, graças a Deus, está terminando. Está terminando. Eu estava vendo aqui, é uma avenida bem larga, né? Ou seja, tinha que ser um grande investimento realmente para ela acontecer, né? Porque ela é mais de um quilômetro, parece, né? É, é muito grande essa rua e larga. É verdade. Então todos os moradores aqui desta rua, eles esperavam esse asfalto há muito tempo. Há muito tempo. Maravilha. Obrigado, meu querido. A gente está feliz. Só alegria agora. Eu falo em nome de todos, Jair, de todos esses vizinhos aqui. Minha madrinha mora nessa rua, você sabia? A madrinha Maria. Madrinha Maria aqui. Toda a comunidade que realmente... O pessoal em vez de enquanto chamava para a gente fazer uma reunião aqui para ver se colocar esse asfalto. Mas agora deu certo. Deu certo. Eu estava escutando ali sua conversa com o prefeito Fábio Gentil. Ele veio aqui, prometeu e disse que ia fazer e agora... Prometeu e cumpriu. Cumpriu, né? Que maravilha. Obrigado, viu, querida? De nada. E olha só, já está... Já nos finalmentes aqui, a rua Costa Sobrinho. Estamos aqui, o prefeito Fábio Gentil já está visitando também aqui a obra. Está ali, fiscalizando aqui a obra. E os trabalhos já estão sendo finalizados aqui. A rua Costa Sobrinho, grande rua aqui da Baio Volta Redonda, que agora também está recebendo camada asfáltica aqui. Prefeito Fábio Gentil está compartilhando também essa alegria com os caxienses pelas redes sociais ali. Está gravando também para mostrar ali que realmente o trabalho está acontecendo aqui nesta via. Esse aqui é o asfalto da Avenida Costa Sobrinho. Esse compromisso, nós assumimos, está sendo cumprido. Pode carimbar. Palavra dada, palavra cumprida. Parabéns à volta a cada um. Estou de bola. Maravilha. Prefeito, estava mostrando aqui para o nosso canal. O senhor está compartilhando essa alegria aí com as pessoas nas redes sociais também, né? Com certeza, a gente precisa sempre estar andando nos bairros. Eu sempre tenho dito que o bom prefeito não é aquele prefeito que resolve só a parte administrativa dentro do gabinete. O prefeito tem que ir nas ruas, tem que ir no bairro, tem que falar com o povo, abraçar o povo. E ouvindo esses aclames, a gente sabia que essa rua aqui, Costa Sobrinho, a Avenida Costa Sobrinho, era um sonho de mais de 30 anos, que a população conclamava. Os gestores passavam e não encontravam uma forma de viabilizar os recursos para cá. Nós fizemos isso, estamos em fase de conclusão, mas vamos colocar a iluminação em LED, vamos pintar, colocar a faixa de pedestre, fazer com que a cidade possa mostrar desenvolvimento. E essa é apenas mais uma das ruas que nós estamos assaltando. Mas serão dezenas, até centenas de ruas que iremos assaltar em Caxias. Como também a Avenida de Estrobão, que vamos assaltar, colocar no canteiro central, piso intertravado, uma pista de ciclismo. É assim, com o governo participativo que a gente administra o município. E aqui já a Nossa Senhora de Fátima, também a Leôncio Magno ali, teve um trecho também que foi um piso intertravado, que foi melhorado. Nós fizemos também aqui em Asfalto uma ligação, unindo Volta Redonda, Vila Lobão e Vila Lecrim. As as vidas principais que dá essa trafegabilidade. Aos poucos, a gente está levando a infraestrutura em todos os bairros. Como iremos beneficiar as comunidades, com certeza, de todos um pouquinho, vamos estar trabalhando. Mas o mais importante é saber que o povo está feliz e que a gente está transformando uma obra dessa num sonho realizado. Valeu, obrigado, prefeito.